Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em minha vida. No vídeo de hoje, tirei a tardezinha pra dar um passeio com minhas crias, Pedro Henrique. Tá me ajudando muito aqui dentro do carro, a Karina sentiu fome. Enquanto eu tô dirigindo aqui, ele tá ali dando a mamadeira pra ele. Né, filho? Tem que ajudar a mamãe, né? O sinal abriu aqui, uma tardezinha. Ver se dá pra vocês verem, ó. Não dá pra ver muito agora, ó. Mas tá aqui uma chuvinha maravilhosa, que Deus nos deu. Ei, Pepe, passei a rua do mercado, que a gente vai lá no mercado agora. Foi pagar umas contas ali, não. Mandar com o Pedro, que ele presta atenção em tudo. Eu tenho outra loja ainda que eu teria que pagar. Só que quando tá chovendo, é muito ruim descer com a Karina na chuva, tadinha. A bichinha não entende nada, é um entra e sai, um entra e sai. E aí, neném, ela terminou a mamadeira? Então tá. Coloca a pepeitinha na boca dela, deixa a mamãe se concentrar. E aí, vai que ela fica com conta. Isso, tá vendo? O Pedro já tá expert em me ajudar a cuidar aqui da Karina. Inteligente. Inteligentíssimo. Outro sinal e dá-lhe sinal. Então aí, resolvi gravar esse pedidinho aqui pra vocês, da nossa tardezinha aqui de passeio. Na verdade, já tem umas horinhas já que ele saiu de casa. Só resolvi gravar mesmo agora. Paguei umas contas, como eu disse. Comprei umas coisinhas. E assim que eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Comprei um negocinho pra Karina. Espero que ela goste. Será que ela vai gostar, Pedro? Já sei. O Pedro até perguntou, mamãe, mas será que ela vai usar isso aqui? Sei, gente. No tempo do Pedro, eu não tive a oportunidade de comprar um pra ele. Nem usado. Essa é a verdade. Então o Pedro não teve. Teve que ir na força e na raça, no peito e na coragem. E na força de vontade. Ele conseguiu. Já a Karina tá sendo um pouquinho mais mimadinha. Mas é aquela coisa. Graças a Deus, hoje a gente não é rico. Mas tem uma pequena condição. Aonde a gente pode conseguir tá proporcionando, então, essas coisinhas pra ela. O que eu puder fazer pra Karina, o que eu não fiz pro Pedro, eu vou estar sempre me esforçando. Às vezes o Pedro me pede as coisas, então eu vou lá com uma. Com a Karina também não é diferente. Vale a pena todo esforço, todo sacrifício de todos os dias levantar, trabalhar. É muita gratidão a Deus mesmo por tudo que tem acontecido na minha vida. Relaxar a cabeça um pouco também. Porque a gente fica muito socado dentro de casa. Vai indo, cansa. É estressante demais. Pra vocês terem ideia, nem pra academia mais eu não tenho ido esses dias. Então acaba que a gente fica muito sufocado. Vou retornar os meus treinos de volta. Lembra do videozinho da receita lá do chá milagroso que eu fiz pra vocês? Gente, eu não consegui tomar o pepino. Ele me causou um enjoo tão grande que só de ver pepino eu sinto ânsia de vômito. Mas eu vou mostrar pra vocês um chazinho que é muito maravilhoso. Vou fazer, vou tentar fazer ainda antes de finalizar esse vídeo. Pra vocês verem. Eu ainda não tomei, mas eu sei que ele é bom porque eu conheço pessoas que já tomaram e super funcionou. E assim, vou fazer junto com vocês. Vou tomar também pela primeira vez, igual aquela jarrada que eu fiz. Se você fez aquela jarrada e experimentou, coloque aqui nos comentários pra mim saber. Eu vou ter certeza que vai trazer muitos benefícios pra sua vida. Eu não consegui por causa do pepino. Até chegar ao ponto de dizer, não, então eu vou fazer apenas com os outros ingredientes e retirar o pepino. Eu não consigo nem ver o pepino que me dá ruim. Eu tinha que tentar, né gente? Eu tinha que tentar. É esse aqui, meu amor. Acabamos de chegar aqui no mercado. Se você fez ele na sua casa, você vai poder me confirmar que não é uma bebida ruim. É um pouquinho enjoativo, mas não é uma bebida ruim. Como é pra saúde, dá pra tomar sim. É isso, galera. Quando chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. Tudo que a gente comprou. Tanto de compras aqui no supermercado. Pedro assustando a gente, né? Como as coisinhas que eu comprei ali na outra loja. Beijo, fiquem aí, misericórdia. O estacionamento tá lotado. Onde é que eu vou parar o carro? Pedro! Tá lotado. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo hoje? Sério, a gente foi na loja, tá lotado, né filho? Mãe, com certeza vai ter um negócio pra alugar. Olha lá o negócio aí. Vai ver onde que a gente tá assinando. Olha a bagunça, ó. Olha lá, mãe. Vai sair um. E eu aqui parado e a bagunça aí. A briga dos dois carros. Ah não, ele vai entrar lá. Não tem barra. Era a gente que ia entrar. Agora lascou, gente. Olha lá, outro saindo e tem outro misericórdia. Não, vocês não tão entendendo, não. Outro saindo bem aqui do lado. Ai, mãe, entra nesse. Olha o carro aqui, meu filho. Já esperando aqui pra sair. A imunda da mulher deixou o carrinho bem ali do lado, ó. Meu Deus, olha ali pra vocês verem. Vai que tem gente que... Ah, ó. Não dá pra ver, nem beleza. Tem gente que é assim mesmo, é horrível. Deixa o carrinho, atrapalha. Calma aí que eu vou tentar estacionar. Tem um outro carrinho bem aqui do lado aqui, ó. Acho que ele vai sair também. Não, ele vai sair daqui a manhã. Ai, isso aí. Se a senhorinha ali for mais ligeira, né gata? Você tá gravando? Claro que eu tô gravando. Vai que alguém bate. Não posso perder, né filho? Vou entrar aqui na vaga dela. Aqui em Porto Velho é assim mesmo. O outro espertinho ali, olha pra tomar minha vaga, viu Pedro? Chega final de semana. Se você não for esperto, aqui é benção. O povo deixa pra vir no mercado no final de semana. E um detalhe, tá? No final de semana as coisas tudo ficam mais caras. Mas é assim mesmo. Muitas vezes a pessoa não tem tempo devido à correria do dia a dia durante a semana. Então tem que deixar pra vir no sábado ou domingo mesmo. A senhora não briga porque a senhora não é brincadeira. Briga e ainda não vi nenhuma. É isso, gente. Deixa a gente ir lá e já a gente volta com o vídeo. Volta com tudo aqui pra vocês. Meus amores, retornando pra casa. O mercado tá lotado. Graças a Deus, né? E parabéns pro dono. Tá vendendo muito. Tô indo pra casa. Cansei. Passeiamos bastante, né Pedrinho? É. Ficou só mais uma loja. Provavelmente vou deixar vendinho outro dia. Não sei porque esse negócio aqui tá descendo. E assim que eu virar em casa, então, eu mostro tudo pra vocês e finalizo o vídeo, viu? Que agora eu cansei. Foi tudo de boa. Graças a Deus. Meus amores, já em casa fiz aqui a nossa comprinha do mês. Sempre é assim. Eu sempre compro 2kg de cada. Faço aquele processo que já tem vídeo aí no canal. Que é onde eu separo nas sacolinhas e guardo pra gente passar o mês. Dessa vez eu comprei mandioca. Aqui em casa a gente tá comendo mandioca mais do que farinha, sabe? Comprei mais uma latinha de leite pra neném. Comprei esses dois leites condensados aqui que eu vou fazer uns negocinhos. Pamunha também. Tem muito tempo que eu e o Pedro não comem. A gente adora. Calabresa também. Eu só compro pra mim e colocar em farofa. Eu gosto sempre que tem em casa. Esse trigo aqui vai vir uma receitinha também aqui pro canal, viu? Nunca fiz. Então tudo assim que eu tô trazendo agora aqui no canal. Tudo é mais ou menos que a primeira vez. Comprei cenourinha que a Karina adora. Cenourinha na sopinha dela. Tomate. Olha isso. Mamãe viu no mercado e trouxe mesmo. Pézinho de princesa. Jogotezinho do Pedro. A nossa pera aqui também que a Karina adora. Batata, alface, couve, pimentão. Comprei também duas cartelas de ovos. Tem muito tempo que eu não acho ovos. A 15 reais a cartela, viu? E hoje estava. Então foi por isso que eu trouxe duas cartelas logo já pra aguentar aí o mês todinho. Então agora eu vou fazer aqui a organização das minhas compras. Como amanhã é domingo, então a gente não tem tempo. Venha pra guardar. Vai ter... O jeito vai ser eu mesma. Vou separar aqui toda a carne. Depois eu mostro o que a gente comprou lá na loja pra vocês. Bora ver seu presente. Boia. Cadê o seu risão? Bora. Presente da Karina. O anda já pra ela sair andando já mesmo. Mas é pra ela brincar, né, gente? Na verdade, isso influencia em muita coisa, não. Bora lá, filha? Como é que você vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Olha o Zezé. Olha o Zezé. A cara da... Bora, meu amor, no seu brinquedo. Primeiro a gente vai fazer o teste da sandalinha. Bora, Karina. Ver se serve no seu pezinho. Olha aqui. Tá mostrando o pé direitinho? Tô. Tô até mostrando o pé dela. Eita. O Pedro já virou expert em filmar. Olha. Não, meu amor. Se não dá pra brincar, não vê. Se quer o pé lindo. Filma aqui, Pedro. Bem pertinho, esse pé lindo. Esse pé lindo, mãe. Olha. Eu nem usei, já pedi, Pedro. Ih, gente. Olha só. Muito pequenininho. Olha, Pedro. Olha, Pedro. Você tá filmando isso, Pedro? Eu nem usei, já tá perdendo. Pé, esse é um bonito. Mamãe vai encher ela de sandália. Agora, aqui, Pedro. Vamos ver. Tô olhando pra câmera. Aqui, filha. Ih, esse negócio é baixo. Olha lá, ela. Ficou em pézinha. Olha, ó. Vem, amor, mãe. Olha só como é que ela ficou. Ela nem tá sentando direito. Vem, Pedro. Deixa ela. Oi, Karina. Pera aí, filho. Puxa assim, Pedro, embaixo pra ela saber que anda. Vem, filha. Muda o passinho. Eu mudo o passinho. Olha lá, ela não muda o passo. Vai levantar, ó. Deixa de ser fiquiça. Daqui que você descobri que isso aí é pra você dandar, né, meu amor? Tem musiquinha. Ih, filho, ó. Ó o carrão da Karina. Cagou pro nosso brinquedo, Pedro. Tá olhando o teto. Gostou não, minha filha? Não gostou não do brinquedo? A gente pagou caro. É, e ela tá cagando. Ih, Pedro, ó, Pedro. Tá olhando é pra luz. Poxa, Karina. Tem a cadeirinha também de alimentação dela. Comprei, mas quase nem usa. Pelo que eu vi aqui, a reação da Karina vai ser também mais um que a gente comprou pra nada. Olha, gente, ela não tá nem ligando nem pra musiquinha do brinquedo. Vocês não tá entendendo. Ela literalmente cagou pro brinquedo. Ó o chinelinho. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu mostro pra vocês as coisas que a gente comprou lá na loja. Vou mostrar também uma outra coisinha também que a Karina já tem, ó. Inclusive a gente comprou até azul porque a gente achava que era menino. Tá guardado. Nem sabia o sexo. Ela tava com um meizinho ainda. Agora ela tá conversando. Não esquece de deixar o like, hein? Compartilhe.